O castelo ruiu e o desmonte começou. As notícias que chegam de fora é que a 777 colocará o estándar de Lied à venda. E esse é só o primeiro passo do fim nos investimentos da empresa no futebol. Segundo informações que chegam da Bélgica, Josh e companhia já contrataram um especialista em reestruturação corporativa para tentar salvar a empresa do seu fim. O primeiro passo será vender o clube belga que tem acarretado em diversos problemas para a 777 no país europeu. A decisão sobre a venda dos outros times que pertencem à empresa será debatido caso a caso. Vamos lá, sobre o Vasco. A tendência é que todo o braço do futebol se encerre. Tudo irá depender do andar da carruagem na justiça norte-americana. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que eles afirmaram que o Vasco era a flagship da empresa. Isso significa que somos um dos principais investimentos da 777. Pode ser que sejamos o último a ser vendido. Até por conta da vontade da própria empresa em adquirir mais de 50% da SAF antes de se colocar no mercado para venda. Porém, não tem como saber nesse momento. A informação que chega da Europa agora é que o braço do futebol da 777 irá sim acabar. Vamos aguardar agora os próximos dias e torcer para que o melhor para o Vasco, enfim, aconteça.